Música Olá, começa agora o Jornal da FSM desta quarta-feira, 19 de março, e na edição de hoje você vai conferir. Incêndio e Agapão do patrimônio da FSM. Os pró-reitores de administração e infraestrutura comentam o ocorrido. O lançamento da revista Proa, uma produção de jornalismo literário feita por alunos da universidade. Entrevista sobre o processo seletivo da Base Júnior, a empresa Júnior do curso de Engenharia Civil. Tem também quadro com o Centro de Educação Física e Desporto e ainda a previsão do tempo e oportunidades na UFSM. No final da tarde, segunda-feira, por volta das 5h20, um incêndio atingiu o armazém de materiais para descarte que fica ao lado do prédio do patrimônio da universidade. O corpo de bombeiros foi acionado, teve muito trabalho para controlar as chamas. No galpão havia móveis e equipamentos, a maioria inflamáveis, mas não houve feridos. O fogo foi controlado cerca de uma hora e meia depois do início do incêndio. E para comentar sobre o ocorrido, eu conversei com os pró-reitor de administração e infraestrutura do UFSM nesta manhã. Pois é, nós havíamos prometido dar mais informações a respeito daquele incêndio que ocorreu aqui no campus da Universidade Federal de Santa Maria. E estão aqui na redação TV Campos, duas pessoas que podem falar a respeito desse assunto. E, afinal de contas, o prédio incendiado diz respeito aos setores que eles têm responsabilidade aqui nessa universidade. E está aqui comigo o José Carlos Segala, que é o pró-reitor de administração e também o Menuine Paul, que é o pró-reitor da Pro-Infra. Bom, bom, Segala, que conclusão já pode tirar a respeito desse início que aconteceu aqui na universidade? Diga-se ter passagem também, que foi um grande susto, mas, de certa forma, serve para tranquilizar e nos dar algumas lições também, não é, Segala? É lógico. Foi um grande susto. É um prédio lá da Divisão de Patrimônio de Mapa, coordenado pela pró-reitoria de administração, em que era utilizado para a colocação de materiais que estavam sendo recolhidos às diversas unidades da universidade, onde, posteriormente, seria dado o descarte. No dia do sinistro, o prédio estava com a capacidade dele um pouco menor que a metade, já que muitos materiais de lá tinham sido retirados, já tinham sido descartados, e ainda existiam lá alguns materiais, tipo cadeiras, mesas, alguns armários que não eram mais utilizados na universidade. Esse prédio tem uma estrutura antiga, mas tinha passado por algumas reformas nos últimos anos e estava em boas condições de uso. E o prédio também era utilizado por funcionários só quando necessário entrar para colocar alguma coisa ou retirar. Então, ele passava o tempo todo praticamente fechado com o material lá, aguardando a solução, que era o descarte do material. Bom, e os prejuízos nesse caso? Porque o material de descarte, tudo bem, a gente pensa que aquilo não vai dar prejuízo. A questão do prédio, como é que foi o caso de prejuízo? A questão de prejuízo, a parte do material que estava lá, a maioria do material ou foi para doação, ou o que estava sobrando ainda, teria que ter um destino talvez de venda como sucata, porque já não tinha mais utilização. Talvez alguma coisa ainda poderia se aproveitar. A questão do prédio em si, nós estamos avaliando, estão sendo feitas as perícias. Temos um seguro, e o seguro então não se manifestou ainda, porque está esperando a perícia da Polícia Federal, concluída a Polícia Federal, o seguro vai fazer a sua perícia e vai dar. Aí nós vamos passar a discutir com o seguro o valor da indenização. E já se sabe a causa de incêndio, Cegalo? Ainda não se sabe. Nós tivemos, no dia seguinte ao sinistro, a visita da Polícia Federal, e que agora continua ainda sobre a investigação da Polícia Federal. Então, no momento, nós não temos nada. Estamos aguardando a conclusão dos trabalhos da Polícia Federal e ainda vamos verificar junto ao seguro o que vai ser verificado por parte do seguro. Bem, esse sinistro aconteceu justamente no momento que a Universidade está se preocupando com esse detalhe, com esses aspectos, trazendo uma verificação em todos os prédios. Em Benoim, esse que alerta dá, e qual é a possibilidade de, vamos dizer assim, evitar que venha acontecer outro sinistro aqui no campus? Bom, nós temos hoje uma estrutura já montada para trabalhar especificamente na questão da prevenção de incêndio. Desde o ano passado foi criado o Núcleo de Incêndio, que está fazendo um processo de vistoria nesses prédios. Logicamente, como são muitos prédios, a gente, num primeiro momento, deu prioridade para os prédios de utilização com pessoas, que têm maior risco em função do uso deles. E esses prédios, tipo esse aí, com depósitos, eles ficaram na ordem de prioridade, mas todos, a nossa ideia é conseguir fazer os planos de prevenção durante esse ano de 2014. Então, paralelo, esse trabalho, que é um trabalho, inclusive, contratado com uma empresa por edital, ela está fazendo esses projetos, encaminhando aos bombeiros para análise. Esse é o primeiro momento do processo, é a aprovação dos projetos. Paralelo a isso, o nosso Núcleo, que é composto por técnicos em segurança do trabalho, estão fazendo, nos prédios de maior risco, uma vistoria corriqueira, orientando o pessoal com relação ao uso, melhor uso, revendo a parte toda de extintores, que essa parte de recarga de extintores está sendo mantida em dia, rotas de fuga, iluminação, de emergência, toda essa parte que muitos prédios já são dotados dessa estrutura, porém, oficialmente, os planos, como já passou um ano, estão em fase já de renovação. Então, é um processo que a gente está muito preocupado e está acompanhando diariamente isso aí. A nossa equipe do Núcleo está a campo, todos os dias, vistoriando os prédios. E, em função da quantidade, é que isso tem uma demanda muito grande. Mas nós esperamos que, em 2014, pelo menos a parte dos projetos, a gente consiga concluir tudo e partir para obras. À medida que vai ficando pronto e aprovados os planos de prevenção, já vai se atuando na parte de adequação que seja prevista no projeto, nos projetos. Como é que vocês fazem esse projeto? Vocês levam em consideração o fato do ambiente ter muita coisa inflamável ou também o fato de maior número de pessoas frequentando os prédios? Como é que é isso? Na realidade, a norma define vários tipos de risco. Pequeno, médio e grande, em função da atividade do prédio, do porte do prédio. Logicamente, a atividade implica um cálculo de população. Conforme a atividade, tem um cálculo que se faz em termos de número de pessoas habitantes daquele prédio. Então, isso também define a classificação desse prédio em relação à norma, a questão de risco. Então, prédios de maior porte, prédios de uso público ou de maior aporte de pessoas, é em cima disso que se trabalha. E nós temos pessoas, assim, preparadas para esse tipo de combate em sede, muito embora que ele ali, obviamente, que obrigatoriamente tem um serviço altamente especializado do corpo de bombeiros, que foi grande o fato, né? Não, realmente, nessa proporção, sim, nós estamos, inclusive a ideia do nosso reitor é se montarmos aqui no campus uma equipe de primeiro atendimento. Aqui a gente já tem um núcleo, mas a ideia é se montar, inclusive, com um caminhão para esse uso, né? Porque, realmente, é uma cidade isso aqui, né? Nós temos que estar preparados, pelo menos, para que ele, inclusive, além da parte de prédios, nós temos muitas áreas, né? Rural, de vegetação, que também sofrem o risco de um incêndio de proporções, né? Então, nós temos que nos estruturar e a ideia agora é montar essa equipe internamente. Porque cada prédio hoje é exigido que se faça um treinamento para aquelas pessoas que utilizam o prédio. Então, tem uma equipe treinada em cada prédio. Mas nós precisamos uma que atenda geral, né? E isso aí é a nossa meta agora, é constituir e montar essa equipe. É, então, então, está aí as, mais ou menos, as explicações. Espera agora o laudo, né? Para ver qual a causa daquele incêndio que aconteceu lá no galpão aqui da Universidade, né? Bom, obrigado a presença do Cegalo, obrigado ao Benoim. Estamos aí para o jornal do FSM. Ao invés de um dia inteiro paralisação conforme indicativo nacional do conjunto dos servidores públicos federais, a Assembleia Docente do FSM decidiu, na tarde segunda-feira, por uma paralisação de meio turno, nesta quarta-feira, 19 de março. A categoria realizou uma nova plenária, hoje pela manhã, a partir das oito e meia, no Auditório Lloyd Trindade, um anfiteatro C da Química. O objetivo de voltar a se reunir é a discussão de temas de pauta de reivindicações dos professores, como é o caso, por exemplo, da restituração da carreira docente. Passamos agora ao rápido intervalo. Retornamos em breve com mais notícias sobre a UFSM. Olá, voltamos com o Jornal do UFSM. E nesta segunda-feira aconteceu o lançamento da revista Proa. O evento foi no Café da Cooperativa do Estudante Santa Maria, a SESMA. O trabalho é resultar disciplinas de jornalismo literário e produção gráfica do curso de jornalismo da UFSM. O lápis dá lugar à caneta e os contornos definitivos são aperfeiçoados. Um retoque aqui, outra correção ali. Os dedos do artista acariciam o papel para criar o efeito de sombra. Este é um dos trechos que faz parte de uma reportagem da revista Proa. Por meio do jornalismo literário, um modo diferente de observar a realidade e as histórias da vida, a revista chega à sua terceira edição. Reunir os amigos acompanhado de um bom café é o momento ideal para quem aprecia uma agradável leitura, especialmente quando se trata de jornalismo literário. O estilo que une o texto jornalístico à literatura é uma combinação perfeita entre sensibilidade, criatividade e inteligência que faz parte da revista Proa. Eu vejo o jornalismo literário como um estilo muito viável para o jornalismo, principalmente para o jornalismo impresso que está passando por uma crise, não só de conteúdo, mas também de estilo. E o jornalismo literário eu acho que vem ter braços abertos para alterar isso aí. Nesta edição, a revista traz aos leitores reportagens, resenhas, ensaio fotográfico, crônica e uma entrevista. Os textos são produzidos pelos alunos da disciplina de jornalismo literário. A gente faz uma seleção dos melhores textos da disciplina e esses textos são reescritos, reavaliados e a gente publica. Outros textos a gente pede para alguns colaboradores que já passaram pela disciplina de jornalismo literário e que a gente conhece o trabalho e a gente acaba publicando. Por exemplo, tem um texto agora que é dois textos, na verdade, que são provenientes de dois trabalhos de conclusão de curso. Para facilitar a leitura, algumas mudanças foram feitas no projeto gráfico da revista. A gente deu uma mexida nas colunas, deixou as colunas mais estreitas também, para, mesmo sendo uma leitura de reportagens, às vezes de quatro, seis páginas, ser uma leitura mais agradável. A gente mexeu um pouquinho nos espaços em branco, então a gente ampliou um pouquinho o branco para também respirar melhor, para fazer com que a leitura fluísse de uma forma mais tranquila também aos nossos olhos. Você pode encontrar esta e as outras edições da Proa em vários pontos da cidade e também no site. Essa é a terceira edição da revista produzida desde 2011 no curso de jornalismo. Na próxima sexta-feira e sábado, 480 alunos da UFSM vão realizar o teste de Proeficiência Inglês, o TEFL. As aplicações do teste previstas para esta semana fazem parte das ações do Programa Inglês Sem Fronteiras do Ministério da Educação e Cultura. O programa busca contribuir para aprimoramento da proficiência em língua inglesa dos estudantes universitários brasileiros e também facilita o acesso dos acadêmicos à universidade de países que têm inglês como idioma por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. A agenda completa das aplicações do TEFL na universidade, os locais e horários de prova podem ser conferidos na página da UFSM. O Jornal da UFSM também traz quadros informativos sobre os diversos setores da Universidade Federal de Santa Maria. No quadro de hoje, saiba mais sobre o Centro de Educação Física, o CFD. Olá, sou o Marco Aurélio Acosta, diretor do Centro de Educação Física e Desportos aqui da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Vim hoje falar para você sobre alguns dos nossos laboratórios presentes e que dão apoio ao nosso mestrado, que foi aberto em 2012. Um laboratório que nós temos e que já funciona há muito tempo é o de biomecânica do exercício. Através da colocação de sensores nas articulações, o movimento humano é decomposto e se podem fazer estudos melhorando a ergonomia da prática esportiva. Outro laboratório mais recente é o de bioquímica do exercício. O próprio nome diz, se fazem estudos na área de bioquímica com ratos em situação in vitro, para a extrapolação na área do exercício humano. Mais recente que esse, ainda temos laboratório de performance humano, que vai ser inaugurado ainda no mês seguinte e que promete pela sua originalidade, já que é o único em todo o nosso país, desenvolver vários produtos na área de pesquisa e na área da ação esportiva, inclusive. Por exemplo, este mega laboratório consegue simular atividade física em grandes altitudes, que é o caso de jogadores de futebol que vão disputar, por exemplo, a Copa Libertadores da América. Os pilotos de caça da base aérea enfrentam um problema semelhante quando trocam rapidamente de altitude e muda a concentração de oxigênio. Então, este laboratório permite, num ambiente controlado, alterações de concentração de oxigênio, de temperatura, de umidade. Então, esses são apenas três exemplos dos laboratórios que o nosso Centro de Educação Física dispõe, que estão à disposição da comunidade para parcerias e, fundamentalmente, apoiam o nosso mestrado em Educação Física. Venha conhecê-los você também. E vamos falar agora com a repórter Débora Dallaposa, que nos conta qual a previsão do tempo para hoje e amanhã. Oi, Jair. Último dia do verão e a chuva segue para encerrar a estação. Agora faz 18 graus, mas a sensação térmica é de 15. Se notam muitas nuvens e chuva fraca, situação que deve se observar durante todo o dia. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Amanhã teremos chuvas isoladas, com muitas nuvens e curtos períodos de sol. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Débora Dallaposa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSR. Obrigado, Débora. Seguimos para mais um breve intervalo no retorno. Saiba mais sobre o processo seletivo da Base Júnior, a empresa Júnior, do curso de Engenharia Civil. Música Olá, seguimos com o Jornal da UFSR. A Base Júnior, empresa Júnior de Engenharia Civil, é uma associação civil sem fins lucrativos, formada exclusivamente por estudantes em fase de graduação. Seu principal objetivo é capacitar membros na realização de projetos e na gestão empresarial, possibilitando a eles, ainda na graduação, ter contato com as dificuldades do mercado de trabalho. Para isso, conta com a orientação e apoio de professores da Universidade Federal de Santa Maria e também com profissionais renomados nesta área. A Base Júnior está com o processo de seleção aberta. Saiba mais nesta entrevista. Olá, Jair. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, a Base Empresa Júnior do curso de Engenharia Civil surgiu no início de 2012 e hoje possui 17 membros. Eu estou aqui com o Ivan Nazaroff, que é presidente da Base. Ivan, bom dia. Bom dia. Ivan, vocês estão pensando num processo seletivo logo para o final do mês. Primeiro de tudo, antes de a gente falar um pouco sobre o processo seletivo, conta para a gente o que é a Base Júnior. Como é que vocês trabalham? A Base Júnior é uma empresa júnior de engenharia civil, aberta para qualquer curso da universidade, não precisa ser necessariamente de engenharia civil. E a gente trabalha principalmente com serviços relacionados à engenharia. A gente trabalha com o cadastramento imobiliário, que a gente atualiza o status do imóvel do nosso cliente na prefeitura. E a gente também trabalha com o plano de orientação para os condomínios, que a gente vai fazer contagem volumétrica, a gente faz todo o levantamento do trânsito. Isso sugere alterações na sinalização e, principalmente, fornece dados para solicitação perante a prefeitura de alterações na infraestrutura viária da saída ou dos acessos, principalmente na faixa nova, que a gente encontra bastante problema. O que um estudante que não faz parte do curso de engenharia civil pode desenvolver dentro da empresa júnior de vocês? A engenharia civil em si está aplicada mais na área de projetos. Então, todas as outras áreas, que é marketing, gestão de pessoas, administrativo financeiro e qualidade de oportunidades, aceitam qualquer outra área ou qualquer outro profissional que pode desenvolver tanto as suas características da profissão quanto características de liderança, porque qualquer área tem cargos de liderança antes da diretoria, pode seguir na empresa como diretor, futuramente virar presidente. Então, tem muito desenvolvimento de cargo de liderança, muita proatividade e a gente trabalha com contato com pessoas de ETO. Então, a gente traz o mercado de trabalho antes da formatura em si. Então, a gente tem contato, principalmente, com esse tipo de atividade. Para o processo seletivo que vai acontecer no final do mês, vocês estão preparando, primeiro, uma apresentação. Como é que vai funcionar isso? Dia 19, agora desse mês, a gente vai estar no Parcio Reis, aqui no prédio 7, que é o CT, Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. E a gente vai estar apresentando um pouco do que é a empresa, o que ela faz, o que cada uma das áreas tem de oferecer para a pessoa se desenvolver dentro da empresa. E a gente está, principalmente, tirando dúvidas das pessoas que vêm nos perguntar o que é o movimento Empresa Júnior, o que a gente faz, quantas horas necessárias por semana, qual é o nosso trabalho. Mais ou menos isso, assim, a gente está tirando todas as dúvidas nesse dia. E para essa palestra de apresentação, precisa de inscrição ou é só comparecer? Não, não. A palestra é gratuita, é ao meio de e-mail, aqui no Pécio Reis. E para depois, nesse dia, a gente abre as inscrições para o processo seletivo, que vão ocorrer via online. Então, via a nossa página do Facebook, que é Base Júnior, direto no Facebook se acha. Ou o site, que é www.basejunior.com, que vai ter o link para o formulário de inscrição. As inscrições vão até dia 23 desse mês, de março. E para qualquer dúvida que o pessoal tiver, também pode procurar vocês aqui no escritório, né? Isso. A gente está na sala 1103A, do anexo C do CT. Vai ter sempre alguém, principalmente no horário do almoço, entre as 11 e as 2 horas. E pelos e-mails de contato da empresa que estão no site ou pela página da base, a gente está respondendo quase imediatamente. Então, é bem tranquilo. Então, só para reiterar, a palestra de apresentação acontece no dia 19, aqui no Auditório Pércio Reis, no Centro de Tecnologia. E as inscrições acontecem a partir desse dia 19 e vão até o dia 26 de março. A universidade é um espaço repleto de oportunidades de aprendizado teórico, técnico e prático, seja para alunos, servidores docentes e técnico administrativo, ou para a comunidade, de forma geral. Para divulgar algumas oportunidades interessantes que estão disponíveis na PSM, falamos agora com o repórter Felipe Laude. Jair, o prazo para inscrição no curso de leitura em língua espanhola foi prorrogado até hoje. As aulas vão acontecer nas segundas e quartas-feiras, entre o meio-dia e a uma e meia da tarde, na sala 3312 do Centro de Educação, que fica aqui no prédio 16. O público-alvo desse curso são os alunos que vão participar, que vão prestar o teste de suficiência em língua estrangeira aqui da UFSM. Mais informações você pode obter pelo telefone 3220-9600. E as inscrições para o curso podem ser feitas no e-mail entrelinguas.hotmail.com. Falando no teste de suficiência em língua estrangeira aqui da UFSM, ele está com as inscrições abertas até o dia 10 de abril. A prova acontece no dia 9 de maio, nos turnos da manhã e também da tarde. Podem participar do teste os alunos de graduação, pós-graduação e os servidores técnico-administrativos e também os professores. As inscrições podem ser feitas no portal do aluno, no portal do professor ou também no portal do RH. E também a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Comunicação está selecionando bolsista para a secretaria. A atividade dura três meses e o bolsista deve ter no mínimo 12 horas semanais e também estar matriculado em algum dos cursos da comunicação. As inscrições podem ser feitas de hoje até segunda-feira na Secretaria do Programa, que fica no prédio 21. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Está certo, obrigado, Laude. O Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias, matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só enviar um e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado pela atenção e até lá. Música 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 Música